Novas regras de reglamentação para o sistema de pedágio eletrônico chamado Free Flow foram aprovadas pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. No litoral norte, a rodovia dos Tamoios deve ser a primeira da nossa região a contar com essa cobrança automática. Guilherme Ferraz. Pelas novas regras, o pagamento do pedágio eletrônico passa de 15 para 30 dias. O consumidor pode fazer um contrato prévio com um cadastro e utilizando um cartão de crédito para realizar o pagamento ou ainda em sites, aplicativos e tótens das concessionárias. O Ministério dos Transportes espera que as praças com cobrança automática ofereçam um valor mais reduzido na tarifa. Essas novas regras foram aprovadas ontem pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e as concessionárias vão ter até 180 dias para atender essas mudanças. Aqui na rodovia dos Tamoios, a primeira da nossa região a contar com o sistema, o Free Flow vai ser instalado na altura do quilômetro 13, no contorno sul, a nova ligação aqui entre Caraguatatuba e São Sebastião. Guilherme Ferraz para o Bande Cidade. Outubro Rosa mesmo.